Fala galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte Que o Fortnite tá cheio de bug, isso aí a gente sabe né, tá cansado de saber Mas o que mais acontece comigo, eu tenho certeza que isso aí vai acontecer pelo menos uma vez aqui por dia Pelo menos, é o congelamento da tela Eu tenho certeza que isso aqui também acontece com você, seja no PS4, seja no Xbox, seja aqui no PC Mano, é complicado né, eu sei que a galera se identifica com esse bug aqui que acontece comigo O jogo simplesmente congela e aí muitas vezes ou volta rápido, que é o melhor aqui dos casos Ou demora pra caramba e você já tomou bala, ou então você é simplesmente desconectado da partida, não é mesmo? Uma coisa é certa rapaziada, eu sei que não é problema de conexão de internet, a internet não cai, não oscila, nada do tipo Isso porque, pra quem acompanha as lives, sabe, a gente continua trocando ideia, eu fico esperando e falando Galera, deixa eu ver aqui se o problema é a internet, não é, a live não cai, a live não oscila, nada do tipo Isso aí de certo é algum problema aqui no jogo, algum bug, não sei Isso porque tem partidas que a galera em volta continua jogando e eu tô ali congelado, eu falo caramba velho Por que eu? O que que tá acontecendo? Nesse caso aqui rapaziada, desse vídeo, vocês vão ver que assim, por mais que seja já um bug bem conhecido Aconteceu de uma forma nova aqui pra mim, tá bom? Nunca tinha acontecido desse jeito, eu fiquei bem curioso Se liga só aqui no que aconteceu e também na minha reação Até porque a galera da live riu demais velho, foi engraçado, foi estranho, tá bom? E como eu já comentei da live, deixa eu passar um recadinho aqui, falando pra vocês que eu faço live todo certo dia lá na outra plataforma Então caso você queira acompanhar, queira trocar uma ideia comigo, acompanhar gameplay e tudo mais Vai aparecer aqui na tela, já segue e ativa as notificações pra gente, né, conversar aí, trocar uma ideia E você também não perder nenhuma notificação, até porque você vai ser notificado assim que eu entrar ao vivo, beleza? Me segue no Insta, que é arroba Rafa Gode, tá? Vai aparecer aqui na tela também E, bom, deixa o like no vídeo, se inscreva caso não seja inscrito, código Rafa na loja, falei da live Agora sim, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês tanto esse trecho que aconteceu aqui comigo Algumas kills que teve ali na partida e depois eu vou complementar com outro jogo completo, fechou? Tamo junto e agora sim, bora mandar a famosa, bora lá Fora isso, tô muito bem Valeu, Board Land Foi muito tática sim, bora Não, seria ruim, né? Fala sério Pô Falar pra vocês que tá meio... meio... complicada a situação aqui da doze, né? Muito ruim Ah, congelou o jogo Congelou o jogo Hã? Oh, Fortnite Oh, Fortnite Oh, Fortnite Putz, tem um cara ali, mano Fortnite Mano Não caiu minha conexão, velho Oh, GG Então, sai? Tem que aquecer, né, gente? Tem que aquecer. Pum! 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 Opa! Opa! Cadê o cara? Opa! Tá, vamo lá! Oxi! Hehehe! Ei, manito! Oh! Eu não vi, velho! Mano, por qual motivo? O cara estaria me esperando aqui, sabe? Mas o cara agora... Ixi, Maria! Tem uma lhama ali, velho! Tchau! Fala! Use vertical para calibrar... Dos manis! Tem! Tchau! Uh! merely 1800... Um... Tchau! 好好... Por qual motivo esse cara estaria me esperando Obrigado pelo Junk De qualquer forma O que mais? Preciso... Ah, Dani Fontes Não contou Como Dani Fontes Ah, contou Dando em Fontes Dando em Fontes Ué, tava aparecendo 190 Tá 180 Eu tenho certeza que eu vi 190 E aí 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 Ah Ah, o cara escorregou Dá sentido agora Certeza que o cara queria pegar o Rocket Vixe, é o filhozinho, não sei velho, desde que eu comecei a jogar Fortnite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Amigo Cara abusado Cara abusado Que bom que eu não fui pra lá Que treta, que treta 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 Vamos lá, velho